E aí 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 Eu não sei porque eu não sei O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que eu fiz? O que é isso? Que é isso? Tô, 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 tô. Tô, tê, 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 t Sim Unrated Unrated, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Como você está fazendo o Internship? Placem Ok, ok 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 Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Bracel Blah O Bracel Bracel Vou jogar alguma coisa Bracel Oh B 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 Vamos lá, vamos lá. Eu acho que ele foi streamado um mês antes. Eu acho que ele foi lá. Eu acho que ele foi lá. Não, 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 não. Você quer beber uma comida tranquila Você quer beber uma comida Agora você quer ir embora Eu vou ir embora Agora você quer ir embora? Sim Sim Ah Ok Aí é que eu não... A casa é uma casa Aqui é... Ele teve a bom dia, ele estava funcionando com um bom dia, ele estava funcionando de volta. O que você está fazendo? Você já está fazendo isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você está dizendo isso? Você está vendo isso? Você está vendo isso? Um dia e eu estou vendo isso, um dia pois eu estou vendo. Você vai ouvir o meu stream Eu vou ouvir ele mesmo Eu não sou um mapa, eu não sou um mapa Ai, não, tem um mapa, não se divertindo Eu também vou fazer isso Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 25 Nice, 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 nice Last player standing Ele é muito mais Não, não Um É muito mais Uma Um 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 Troll 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 Ah não tem a mão de fã Ok, ok, ok Olha, olha Ai, 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 puxh guardia Nice, nice, nice What's up? It's on your left, it's on your left Look at the left Look at the right Anti Oh my god I'm not going to die None of my stuff has malfunctioned yet Can we deliver that? Hello, welcome Welcome to my stream How are you doing? Yes Yes Yes, change I'm going to order I'm not going to smoke Don't smoke Don't smoke That's right Okay Take that Take that Take that How cute 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 To help You're done Careful now I'm not going to kill you The cute, cute guns are the ones that are in my job My I'm not going to kill you I'm not going to kill you 3,000 guns They're going to kill you No 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 We're not going to kill you We're about to kill you No 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 oi 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 e oi oi é oi 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 spector e oi 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 Hummm... B, 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 B... O que é? Aham Aham A.B.A.B.A.B.E. A.B.A.B.A.B.E A.B.A.B.A.B.A A.B.A.B.E A.B.A.B.A O que é isso? lá para se é biar ai 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 Ascendant é o phoenix How long have you played? Não, não. 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 Ok. Hum. 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 Não, não. Reload ele. Reload ele. Reload ele. O que é que está lá? A-DIS. A-DIS. O que é isso? A-DIS. A-DIS. Ah. Ah, aqui é a log b, ah, ah. Na-DIS. A-DIS. A-DIS. O que é isso? Descubrindo o projeto Wendel. Precópio e energy drinks are available in Brasile. Você quer jogar? Vamos jogar! Uhhh... Não pegue em! Reload ele! Oh no! Não! Oh! Ele está bloqueando! Eu não estou morto! Ele está em ult. Ele está em ult. Ele está em ult. Revibe Ele é um ult Ele se revesse para você mas você tem 12 segundos você precisa de você para você você tem que não ter feito você vai morrer o Dream o 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 E O o do E O O que é isso? E ele me sobe? oi 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 eee timing oi é uma boa ok Hum hum hum, ok então E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei por que ele tinha E aí 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 Ele veio junto com a bundel Vamos lá, vamos lá Sim, é só a bundel Oi sim o é ó é Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Volha, volta, volta, volta. Nós estamos aqui, porque nós somos os melhores, qualquer um de vocês esqueçam isso. O que você precisa? Eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Aqui, 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 aqui. Ah! Someone at least! Reliading planted... Enemy spotted beer! Ah! Ero e pei! Classic! Nice! No, no, tinker! Tinker! Ah! Ah, ele foi lá Ah, ele foi lá Ah, tem que ter uma smoke Ah, tem que ter smoke Ah 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 que é isso? que é isso? E aí as pessoas não vão estar aqui e aí eles não foram aqui Não, gente, 105 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Oh Ok, ok, ok O que é isso? Oh, não, não, nem onde você está atacando Oh, não, cara Você não vai de novo A gente não vai de novo A gente vai de novo 140 Use classic Esse aqui é o clássico. Não é Odin. O que é que era Ares? Não é a Battle Pass. Não, eu não me lembro Ele precisa? Ele precisa B vem aqui Ele vai para o que? Ele vai para o que? E aí É isso aí Fale, 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 fale Não é Ah 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 O que é isso? Estou na minha casa? O que é isso? É uma nova Tengenal Phantom. É uma nova Tengenal. Oh, que é isso? É verdade? apelo a was 2.0 eos que pandemus e us what oi 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 o Não vai ter visto no show. Você está fazendo o show? Não vai ter visto no show? Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando? Não. O que é isso? Antes disso? Antes disso? Agora, não vai ter visto no show no show. Vamos lá. Ok. Ok. Qual a sua mão? Não sei. Você tem dois vezes. 2.47. Não vai ter visto no show. Ah, não. Não vai ter visto no show. Ok. Que é isso. Isso nos enl grecia. Isso. Né. Des dingen? A massaです. O que querpei? Umu? Hum.. Hum. Hum. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Aqui Ah Seventy-Eight attack Ele não conseguiu Opa, opa Box, box, box Nice move É, esse aqui é o Dek, né? É, esse aqui é o Dek, né? Ahn B, 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 B B, B C, C, C C, C 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